Ah, tô contando nele, ele, ah, meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se puxar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, lá na lua, na melodia Mamia de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e brincar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar com você E com você Ah, só com você Só com você Meu bem você me dá Ah, só com você Tchau Tchau, tchau.